Pessoal, a pedido de Pedro, um amigo meu no canal, e Francisco, lá do Pernambuco, ele me perguntou, José, mostra o capim de tioneiro, agora na seca, para nós ver como é que está ele. Pedro, Francisco, está desse jeito, seco, viu, algumas partes, assim, com alguns brotos em verde no meio. Aí, onde você vê que ele estiver, assim, mais vermeado, ele ainda está verde ainda, um verde, assim, ele é um capim diferente, ele não seca, assim, para esturricar igualmente, qualquer outra espécie de capim, ele vai secando as partes, sabe? Ó, muita folha, muita folha verde ainda, esse vermelho dele é verde, viu? Então, ele é um capim, ele se comporta muito bem, em questão, quanto mais ele estiver de barra de sombra, ele é um capim que ele vai soltando mais broto, né? Sim, ele vai soltando broto, entre a palhada seca, e forma com o gado, quando for puxar ele para comer, puxa com o verde seco. Só que, porém, já é o quê? Já é dia 5 de agosto, e ele ainda, aqui é a parte alta da minha terra, muito alta aqui, ó, muito alta. Ele na parte baixa, a risca ainda ainda está verde, aonde que nós vamos fazer umas comparações em outro vídeo. Você pode ver, ó, essa ponta de vermelho nele é verde, viu? É verde, fica lembrando. É verde, esse aqui é verdinho ainda, é porque o esquema dele é esse. O seco é esse aqui, ó, ó. Veja o verde com o seco aí, a diferença, tá vendo? Ó, os dois aqui, ó. O vermelho aqui é verde e o seco é esse de cá, ó. Então, o capim de ptioneira, Pedro e Francisco, ele é um capim que ele veio para ficar para a terra de areia. Mesmo num sol escaldante desse aqui, ó, você pode observar a prioridade dele. O gado leva ele aqui a eixo, por quê? Ele é um capim cheiroso, ele mermei com a terra esturricada aí, ele vai soltando o broto verde, tá vendo? Ele não deixa de soltar os brotos verdinho, tá vendo? Só que agora, nesse período, agora ele já solta os brotos, já queimando a ponta, tá vendo? Então, para quem não conhece, pensa que esse vermelho aqui tá seco. Ele tá seco, mas um seco assim, é soltando broto direto. É assim que o gado não comeu nessa pastagem aqui. Agora nós vai, mais, mais, daqui a pouco, descer lá na minha propriedade lá. Isso aqui só foi, só para iniciar a conversa. E a gente vai estar levando vocês na parte de baixo, onde eu tenho mais dicioneira, nas terras mais frescas, para nós tirar uma comparação em outro vídeo, beleza? Dá seguimento no canal. É uma pena que meu carro quebrou, tomei moto emprestada, só gasto, né? E aí, mas tá bom demais. Vamos juntos e vamos seguir viajando nessa titãzinha lá para baixo agora. E mais tarde eu vou passar no dicioneira, naquele vão de baixo lá, para vocês verem como é que tá a diferença lá, beleza? Para nós fazer uma comparação, Pedro. Fique com Deus então. Jesus, que eu abençoe vocês. Caso vocês queiram e tenham vontade de plantar esse plantio, você pode plantar sem medo. Você já tem muito sucesso. É um capim, ele é muito resistente para a terra de areia. Imagina a terra mais esculturada então, não acaba nunca. Terras baixas, brota seco e zaga. Na terra de areia, seca, esturricada dessa, vocês viram que ele tá brotando. Imagina aí, se viu uma chuva de repente aí, ele começa a brotar tudo de novo. É um capim muito bom nesse ponto aí, beleza? Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Fica aguardando lá para vocês verem o resultado do outro vídeo lá, beleza? Fica assim então. Se inscreve no canal. Tchau.